Alguém que jogou com o Mahrez e o De Jong. Alguém que tá no City, que jogou naquele Ajax do De Jong. Tem essa transferência? Ziek não jogou. Ou alguém que tá no Barcelona, que era do City. O Barcelona agora tem quem? Só Pereba, Manteve, Stegen, Desti, Azag Koundé, Araújo. Na esquerda tem o Baldé, Pedri, o Gavi, Lewandowski. Alguém que tava no Leicester, que jogou naquele Ajax, eu não vou saber. Alguém que tava no Leicester, que jogou no Barcelona agora. Não faço ideia. Na Meiuca tem um ataque, na Meiuca. Deve ser algum time antigo dos dois aí, não faço ideia, mano. Desisto, se você sabe, deixa aí nos comentários. Não sei.